É, oi, eu tava em casa e eu não tinha muita coisa pra fazer, além de que eu também tava sumida tem muito tempo, eu falei, ah, vou gravar vídeo, por que não? Tava animada. Eu troquei de celular, o que já facilita muito, porque agora eu não tô tendo mais aquele problema com a galeria, então eu posso editar livremente o que pode resultar em mais vídeos pro canal, futuramente, eu não sei. Enquanto eu falo de vários assuntos aleatórios, o vídeo de eu desenhando vai ficar passando no fundo, então, sei lá, eu espero que vocês gostem disso, não sei. Primeiro de tudo, eu acelerei o vídeo, por que senão eu ia ficar muito longo, ia demorar muito, e eu acho que ninguém que ia ficar vendo aqui 40 minutos eu desenhando. Dei uma sumida, por que eu tava sem ideias, tava dando trabalho demais de editar, ainda mais com o meu antigo telefone, que tava dando problema com a galeria, não sei se eu falei no outro vídeo, eu acho que falei, né, no vídeo da Edith e da Babette. Mas o celular tava dando problema demais com o armazenamento, e eu já tinha pagado um monte, um monte de coisa, ainda tava ruim pra poder mexer. Aí eu falei, não, deixa eu comprar o celular novo, por que já vai chegar, e aí depois eu vou começar a ser mais ativa, por que dá trabalho demais mexer com tanta coisa, enquanto dá tanto problema. Eu também tava sem ideia de vídeo, por que o meu canal, ele não tem, tipo, uma programação, eu não tenho horário pra postar vídeo durante o dia, durante a semana. Então, pra mim, é mais fácil deixar assim, por que quando eu tiver uma ideia boa, algo interessante pra poder postar, eu posto. Já que eu também não ganho nada com o YouTube, e o meu canal nem é tão importante assim, pro pessoal ficar pedindo vídeo toda hora. No Whatpad também, eu tô meio sem postar muita coisa, por que, sei lá, eu tô sem ideias, tô meio desanimada pra poder escrever. E, sei lá, no PixArt também, eu tô dando uma parada, mas eu acho que eu vou dar uma volta aqui no YouTube, por que, sei lá, eu tô tendo umas ideias de vídeo, eu acho que eu vou postar. Mas, eu não sei, tem que ver depois. Tem tarefa da escola pra fazer trabalho, prova pra estudar, gente pra poder atender o tempo inteiro, além do Whatpad, PixArt, um monte de coisa. Então, pra mim, é mais fácil não ter exatamente um horário ou um dia específico pra postar. É melhor postar quando eu tiver a ideia, por que aí eu posso postar alguma coisa interessante. Inclusive, eu também tô com um vídeo planejado, que eu, tipo, já tinha começado a editar esse vídeo no meu outro celular. Mas aí eu troquei, e eu tentei, tipo, dar upload nele mesmo e completo no YouTube, pra poder baixar de novo no meu celular de agora. Mas, não tá rolando, tá travado, tá dando problema, então eu vou começar do zero e eu vou repetir o mesmo processo. Vai ser mais fácil pra mim e vai ser um vídeo muito engraçado. É longo até, tipo, longuinhos. Quatro minutos? Mais ou menos? Não sei, não tenho certeza. Mas é engraçado, eu acho que vocês vão gostar. O personagem que eu tô desenhando é o Metatron de Enderlust, porque, sei lá, ele é muito legal. Ele é um anjinho, ele é perfeito, então não tem pra que eu não desenhar ele. Eu não sei, ele é um personagem legal, ele é um personagem bonito. O cabelo dele, eu tenho vício em desenhar o cabelo dele. Então, nós, eu me divirto muito em desenhar o cabelo dele, é muito legal. E, tipo assim, sei lá, eu tenho vontade de desenhar ele o tempo inteiro, então fui gravar mesmo. Não tem pra que, nenhum motivo específico por eu ter escolhido esse desenho. A não ser, só ter chegado e falado, ah, vou gravar, vou postar. E daí? Ah, o que que eu tava falando? Ah, me perdi, não sei. Vamos dar o assunto. Sei lá, cara, eu não tava muito mais contente com o meu estilo de desenho, porque eu desenhava um estilo anime bem, 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 bem básico, e a única coisa que mudava entre um personagem e outro era a roupa, e algumas pouquíssimas características físicas, o que tornava o desenho muito chato, não me dava mais vontade de desenhar. Eu só desenhava porque, sei lá, né, às vezes eu queria fazer um desenho, alguma coisa tava no tédio, mas eu já não sentia mais prazer em fazer aquilo que eu sabia fazer há muito tempo. Daí eu sentei e resolvi fazer algo mais complicado dessa vez. Eu mudei os traços do rosto, eu mudei até o estilo do corpo, o estilo do desenho, o traço, eu mudei tudo. E eu finalmente consegui achar um estilo que realmente me agradasse, assim, no fundo do que eu realmente queria, desde o início. E agora eu vou desenhar nesse estilo daqui pra frente, porque realmente eu acho muito lindo e é agora original, sabe? Não é estilo anime. Isso realmente me deixou muito feliz, eu queria só falar mesmo, porque... Dessa vez eu resolvi treinar anatomia e eu não sei o que acontece, que toda vez que eu ligo a câmera eu vou desenhar na frente de alguém, sai terrível. E não foi diferente com esse desenho, ele saiu todo torto. Mas enfim, saiu bonitinho, saiu do estilo que eu queria, então tá tudo certo. Os desenhos não são feitos realmente com uma referência. Eu só coloquei as fotos ali porque... Ah, sei lá, pra colocar. Eu tô desenhando do zero e fazendo expressões que ele não tinha feito no comic original. Inclusive, eu tava até pensando em continuar esse comic, porque depois ficou abandonado. E eu gosto muito da história, então não sei, leva muito trabalho. Além daquela coisa que eu tenho muito ciúme com as minhas artes, então se alguém pegar coisa pra fazer icon, pra fazer banner, eu vou morrer. Porque, se não me engano, achei que ele tinha deixado essa AU na mão de alguém. Mas, não sei, aquela pessoa não continuou, a gente não ouviu mais falar nada dessa AU. Ficou só por isso e depois obra de fã, tipo fanart, fanfic. O que foi bem chato porque a história foi bem curtinha e eu queria ter visto mais o universo, mas infelizmente não tá tendo. Talvez eu continue, talvez eu faça uma animaçãozinha ali ou aqui, mas dá muito trabalho. Aquela animação de uns 30 segundos que eu tinha feito há tão tempinho atrás, do Metatom também, levou umas 3 ou 4 horas pra fazer, porque eu tive que ficar parando, desenhando. Então, imagina uma animação de, tipo, uns 10 minutos. Isso vai ser bem complicado pra fazer. Eu acho que eu não vou fazer não, mas... Não sei, tem que ver, tô com preguiça. A anatomia nesse desenho também ficou terrível. Eu, de início, não ia fazer ele com as mãos assim, mas depois eu vi que já tava ficando desse jeito. E eu falei, ah, então vai, faz assim mesmo. Eu desenhei o braço dele, eu desenhei o braço dele em cima da barriga, porque eu queria que ele estivesse, tipo, colocando a mão em cima do estômago, sabe? Meio que com vergonha. Mas, não sei, eu pensei nisso, de fazer os dedinhos. Mas eu falei, ah, vou fazer, mas saiu estranho, porque eu não sei desenhar a mão, véi, que ódio. Nesse desenho, os ombros ficaram muito largos, a cintura também ficou muito larga, os quadris ficaram muito pequenos, e ficou totalmente diferente do que eu queria que ficasse. Mas, pelo menos, no resultado final, tá um pouquinho mais aceitável, e o rosto e o cabelo ficaram ótimos. Então, assim, né, treino, né, tem que treinar a anatomia, porque se eu não treinar, eu nunca vou aprender. Talvez um dia eu pinte essa página, mas tá tão perfeitinha que eu nem tenho coragem de encostar mais nela, porque eu tenho medo de estragar. Então, se pintar, eu não sei, acho que vai ficar meio ruim, porque ela tem um estilo meio rascunhado, meio rabiscado, assim. Se botar cor, acho que não vai ficar tão bom, é melhor fazer um desenho próprio pra poder pintar depois. E quem sabe eu posto também, não sei. A parte que eu mais gosto de desenhar é o rosto e o cabelo, porque no rosto, agora que eu tô tendo esse estilo diferente, eu tô conseguindo treinar um pouco sobre isso das expressões faciais, um pouco sobre a diferença física entre os personagens, e ele tem um rosto bem específico. Então, pra mim, pra poder treinar, é bem mais fácil usar o metatom, porque o rosto dele é fino e ele também não tem cara nem de realmente ser o personagem feminino ou o personagem masculino, tem que ser o meio termo, porque, tipo, é o metatom. E acaba que eu me divirto muito mais desenhando, porque eu não tenho que escolher algo específico, sabe? Eu não tenho que ir entre um e outro, eu posso só misturar. Além de que eu amo esse personagem e o cabelo dele é perfeito pra desenhar, tipo, real, é ótimo, eu amo, é terapia. Pra mim, uma das maiores dificuldades que eu tenho pra poder desenhar é desenhar de frente. Eu não sei se vocês repararam, mas eu sempre desenho rostos de lado. Tipo, não realmente de lado, como de perfil, mas um pouquinho virados pro lado, porque é costume meu, eu não consigo fazer diferente. Tipo, eu consigo, mas me exige um pouquinho mais de esforço. Aí eu falei, ah, tô treinando anatomia mesmo, o que que tem se eu desenhar de frente, né? Tô aprendendo coisas que eu não sei fazer ainda, então eu posso treinar. E, cara, entre todos esses desenhos que eu fiz o vídeo inteiro, eu acho que esse último foi o meu favorito, porque, nossa, ficou muito diferente, eu ia estar tão bravo, tipo, real, cara, real. Além de algo que também foi muito difícil pra poder aprender, porque eu desenvolvi sozinha, que é essa parte do rosto, sabe? O olho, o olho foi impossível de fazer, mas eu fiz e ficou perfeito, porque é um desafio desenhar um metatom sem maquiagem, sabe? E o Lush Metatom, ele dá pra perceber, tipo, claramente que ele não usa maquiagem, o que foi muito complicado, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque eu tinha que botar as características do metatom, mas eu não podia colocar todo aquele brilho, todo aquele charme que ele tem no jogo original, no final, o que foi bem complicado, tipo, sério, mas eu gostei muito e eu fiquei apaixonada na versão final. Sério, o cílio dele continua enorme, mas a maquiagem desapareceu e ficou, nossa, ficou perfeito, real, real. Ele ainda tem aquela sobrancelha dramática de drag queen, mas não é tão, assim, dá pra ver que ele não tá usando nada na cara. Ele é bonito naturalmente, cara, o metatom não tem discussão, não tem. Difícil ressaltar a beleza dele, mas não usar a maioria das características que ele tem na versão original, além de que as referências que a Chame Cave deu no comic são muito... literalmente, são muito cômicas, é muito cartunesco, então foi bem complicado de fazer, mas eu fiz. E sério, nossa, eu vou casar com esse desenho, na moral. As pessoas discutem muito sobre o gênero e o sexo dele, porque no jogo não é revelado, o Toby Fox não disse nada, mas o pessoal fica muito curioso, porque ele é claramente alguém que faria super parte da comunidade LGBT, mas não tem nada claro, assim, no jogo, o que deixa todo mundo muito curioso. O metatom é muito do Vale, ele é do Vale com força, amiga, mas eu acho que é meio desnecessário ficar discutindo sobre a sexualidade dos personagens. Eu acho que os personagens fictícios, eles são o que são, sabe? Se eles gostam de mulheres, se eles gostam de homens, você não precisa dar realmente uma sexualidade, uma opção sexual pro personagem, não precisa dar um gênero, o que deixa mais legal, porque também não vai ter nenhuma discussão sobre isso ou aquilo, ele só é o que é e pronto, é isso. Gente, eu falei, 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 eu nem prestei atenção de que o vídeo tava acabando, Jesus Cristo! Espero que vocês não tenham se importado com o meu sumiço e eu falei, nossa, eu falei um monte de medo o vídeo inteiro, eu tô dentro do carro, tipo, carro trancado, porque minha casa faz muito barulho e foi uma luta pra poder conseguir editar esse vídeo, mas eu consegui, graças a Deus, e eu vou postar uma hora. Mas enfim, né, não sei, tem que ver. Eu sempre falo isso, porque eu não tenho mais o que falar. Foi basicamente esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, não tenho mais o que falar, tá acabando o tempo, bom, 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 bom bom, 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 bom bom, 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 bom